Beleza, galera? Hoje vamos falar da comédia O Primeiro Mentiroso, ou The Invention of Lion, que conta a história de um mundo onde não existe a mentira. Todas as pessoas sendo políticos, ladrões, publicitários, homens e mulheres, eles contam a verdade um para o outro sem medir as consequências. É isso que é hilário no filme. Então nosso personagem Mark, repentinamente, desenvolve o poder de mentir e ele descobre que a desonestidade tem seus benefícios. E o filme, apesar de ser uma comédia, é bastante polêmico porque ele cutuca na religião. No filme as pessoas pensam que quando morrem elas vão para a terra, viram um adubo de minhoca e acabou ali. Claro que não é um filme para se levar a sério. Se você é cristão como eu, enxergue o filme como uma fábula, um mundo onde não existe religião. Como seria um mundo onde não existisse uma religião e chega uma pessoa e fala que existe uma vida após a morte. O filme O Primeiro e Mentiroso é uma ótima comédia. É um estilo inglês de se fazer comédia. Aquele humor ácido que faz você pensar, analisar, sem dar muitas gargalhadas. Apesar de eu ter dado boas risadas no filme. E o filme é uma comédia romântica porque ele tenta conquistar essa garota e ele tenta não falar mentiras para ela, para que o coração dela não se influencie. E isso é uma coisa bem legal no filme. Aqui está o nome da pessoa que indicou o filme. É uma comédia bem interessante, é uma comédia inteligente, bem diferente do que você está acostumado a assistir. Então galera, a partir da semana que vem eu vou começar a indicar filmes que vão estrear no cinema. Então eu vou assistir os filmes antes das estreias e vou indicar aqui para vocês, geralmente na terça, quarta-feira, para você dar uma conferida aqui no canal, ver o que eu achei do filme. O que eu quero indicar para vocês são filmes que acrescentem alguma coisa, que tragam algum ensinamento, que tragam alguma reflexão. Essa é a ideia do canal, trazer filmes interessantes, filmes que não sejam banais. Pode ser que para você o filme não seja bom agora, mas daqui a uns anos ele pode ter algum significado. Valeu, até amanhã! Tchau!